Olá, eu sou Carla Wattier e estamos começando o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E neste programa de estreia vamos falar sobre economia. Por isso, nosso convidado é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Olá, ministro. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui e falar um pouco sobre a economia brasileira num bom momento para o país, em que nós voltamos a crescer e agora de uma maneira forte e consistente. É isso aí. E você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas para o Facebook do Palácio do Planalto. Anote aí, facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. E, ministro, a gente já tem a nossa primeira rádio na linha. Vamos até o Maranhão. Vamos conversar com o Marcial Lima, de São Luís, da Rádio Mirante, AMFM. Olá, Marcial. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Alô, Marcial? Está na linha? Bom, a gente vai tentar daqui a pouco. Ministro, então, para a gente começar, quais são as perspectivas de crescimento do Brasil em 2017 e 2018? O Brasil deixou de vez a crise para trás? Sim, nós atravessamos a maior recessão da nossa história. E uma crise desta profundidade, ela tem os seus efeitos que se prolongam por algum tempo. Agora, a crise em si já acabou. O Brasil já está crescendo. Às vezes, a população ainda não nota isso, porque tem ainda um grande número de desempregados. Mas estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje, já temos criados, desde o início do ano, mais de um milhão de empregos. O desemprego já caiu de forma muito importante, medido pelos números. Mas existe, como eu já mencionei, um grande número de desempregados. Então, aos poucos, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Mas o importante é que o Brasil está já crescendo. Bom, a gente volta agora para Brasília. Vamos conversar com Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter Lima. Bom dia para você. Olá, bom dia também para você. Bom dia, ministro. A pergunta é rápida, ministro. Por que a reforma da Previdência é fundamental para superar a crise na nossa economia? E mais, sem essa reforma, a economia permanecerá com a sua dificuldade? Sim, Walter. Do nosso ponto de vista, todos os brasileiros poderiam se aposentar o mais cedo possível. O problema é que alguém tem que pagar a conta. E esse alguém é a população brasileira. E nós temos limites de despesa na medida em que a Previdência aumenta cada vez mais a sua conta em função de algo positivo. O tempo médio de vida do brasileiro aumenta pela melhora das condições de vida. Portanto, é importante que nós garantamos a todos os brasileiros, possamos garantir aos brasileiros uma certeza de que eles vão receber a aposentadoria no valor esperado. E não acontecer como aconteceu em muitos países do sul da Europa e de outros lugares do mundo, onde a aposentadoria foi cortada pela metade para poder ser paga. Ou em alguns estados brasileiros em que a aposentadoria está em risco, porque a Previdência tem problemas. Em resumo, é muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão sim receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. Walter, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Com toda certeza. Ministro Meirelles, uma reclamação que praticamente ganha unanimidade entre a nossa população está no preço do litro da gasolina, que tornou rotina o valor subir. E mais, se o combustível, o gás de cozinha e a passagem de ônibus estão sempre subindo, vem então a indagação. O salário de quem ainda tem seu posto de trabalho garantido não passa por essa mesma dinâmica. A pergunta é essa equação. Tem uma explicação? Sim. A gasolina, ela responde aos preços internacionais do petróleo, que caíram no passado, depois voltam a subir. A questão dos custos da Petrobras, de extração de petróleo e também de distribuição. E, portanto, isto é algo que reflete-se na realidade de mercado. Agora, o importante é que o custo de vida está subindo menos do que os salários em média. Tanto que as estatísticas mostram que há, sim, um ganho no poder de compra dos trabalhadores. Por quê? Porque a inflação dos últimos 12 meses, levando-se em conta todos os itens, e nós não podemos pegar um item só, um item importante, que sobe, outros itens caem. Mas a inflação, nos últimos 12 meses, subiu 2,5%, que é uma das mais baixas da história do Brasil. E os salários têm subido acima disso, aqueles que já foram reajustados. Mas, como você disse, o importante é que todos tenham segurança que tenham emprego, porque, de fato, muitos estão ainda desempregados, mas a economia está crescendo, os empregos estão sendo criados, e eu acredito que, com o tempo, todos vão ter segurança de que vão manter o emprego ou até conseguir um emprego melhor. Tá certo, Walter Lima. Muito obrigada pela sua participação. E, ministro, agora a gente vai até o estado de São Paulo. Nós vamos conversar com aqui o Emura, que ele é da Rádio Gazeta 890 AM de São Paulo. Olá, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, bom dia, senhor ministro. Aqui é o Emura, da Rádio Gazeta FM. Desculpa a correção. A minha pergunta é a seguinte. A gente é um grupo da FGV, diz que a recessão terminou em dezembro. A gente tem a queda da taxa Selic, mas aqui, pelo menos na capital paulista, a gente tem um movimento muito grande de novos empreendedores de economia criativa. Então, eu gostaria de saber quais medidas o governo federal pode fazer para apoiar esse tipo de ação de economia criativa sustentável para esses pequenos empreendedores. O importante para o pequeno empreendedor é que a economia esteja crescendo, que os juros estejam caindo para que ele possa, em primeiro lugar, ter possibilidade de vender os seus produtos, de vender as suas criações, de vender tudo aquilo que é criado pelo seu empreendimento e também que ele possa se financiar a juros menores, o que está, aos poucos, acontecendo com a queda da Selic. Portanto, o importante é que ele tenha um ambiente favorável, que ele possa se sentir confiante, que a economia vai continuar crescendo, que não vai haver uma próxima crise e, portanto, que ele não vai afundar junto. É importante que ele saiba que a maré está para cima. O Brasil está crescendo, a economia está crescendo e a demanda pelo que ele está criando vai ser cada vez mais forte. Então, no momento em que ele tem as condições gerais garantidas, ele depende apenas da sua própria criatividade do seu trabalho. Aqui você tem mais alguma pergunta para o ministro? Não, esclareceu já o que eu tinha de dúvida. Tá certo, então. Muito obrigada. Agradecemos, então, a participação da Rádio Gazeta FM de São Paulo. Ministro, tenho mais uma pergunta para o senhor. O senhor já falou um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Agora, por que é importante aprovar a reforma ainda este ano? É importante porque o próximo ano é o ano eleitoral. É difícil uma aprovação de medidas desse porte, dessa abrangente, no próximo ano. Então, é importante que seja feita agora. E eu vou mais longe. É muito importante que seja feita neste governo. Por quê? Porque imagine que teremos eleição no ano que vem. Haverá um novo governo tomando posse e a reforma da Previdência tem que ser feita. Não é uma escolha de cada um. Qualquer governo vai ter que fazer. Se não for feito agora, isso vai ser o primeiro desafio do próximo governo. Já vai assumir tendo que enfrentar o desafio da reforma da Previdência. Melhor para o país, se for feito agora, garantir aposentadoria para todos os brasileiros, com segurança, com tranquilidade e, ao mesmo tempo, dar condições para o próximo governo, assumir o país em condições em que possa manter a taxa de crescimento. Bom, estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje temos a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Participe com a gente. Envie sua pergunta pelo facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Ministro, então vamos falar de uma outra reforma? Vamos falar da reforma tributária? O que o Ministério da Fazenda pretende apresentar para o Congresso Nacional? A ideia é simplificar os tributos. Nós temos no Brasil uma tributação que muitas vezes é muito complicada, porque tem ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda e etc. e tributos para o município, o ISS, por exemplo, para os estados, guerras fiscais entre os estados e os tributos federais. Então o que nós estamos pensando é simplificar o sistema. Para ir em última análise, beneficiar o cidadão e a cidadã. Isto é, você, quando for pagar o seu imposto, possa fazer isso de uma maneira mais simples, em que tome menos tempo. E as empresas também, que pagam impostos sobre cada produto, que possam também ter um sistema mais eficiente de pagamento, visando ser menos caro, menos complicado, menos dispendioso. Em resumo, em última análise, é facilitar a sua vida, facilitar a vida de todos, facilitar a vida das empresas, dos consumidores e de todos aqueles que têm que pagar impostos no Brasil. Isto é, em última análise, quase toda a população, na medida em que, em cada bem ou serviço que nós compramos, existe uma parcela de imposto. Agora, ministro, esse é um assunto recorrente no Congresso Nacional há anos, vem sendo discutido. A ideia é fatiar a reforma, tudo de uma vez. O que está sendo pensado? A ideia é fazer tudo de uma vez. Isto é, quanto mais rápido e de forma eficiente nós resolvermos o problema, melhor. Isto é, mais cedo nós daremos tranquilidade ao país e mais cedo nós daremos condições para que o Brasil, de fato, vá crescendo cada vez mais. Porque isso é importante. Existem políticas sociais relevantes. Previdência social é uma delas, tem Bolsa Família, outra, o salário mínimo é outra. São coisas fundamentais. Mas tem uma coisa, a melhor política social de todas é a criação de emprego. Isto é, todos terem direito a ter o seu emprego e uma remuneração justa. E, portanto, é isso que nós temos que assegurar a todos os brasileiros. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Lembrando que, ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. O Por Dentro do Governo também está sendo transmitido pela página do Ministério da Fazenda no Facebook. Ministro, vamos falar sobre produtividade. Enfim, que medidas estão sendo tomadas para alavancar esse tema? Olha, a produtividade, o que é isso em última análise? Digamos que o trabalhador trabalhe um número de horas por dia, por mês, a empresa também, todos os trabalhadores ali cooperando para a produção final. A questão é qual é a quantidade de produto que cada trabalhador produz, que cada trabalhador, em última análise, gera de receita para a empresa e de salário para si próprio. É importante dizer que, quando a economia não é produtiva, quando o sistema todo é muito complicado, tudo isso dificulta a vida das empresas e dos trabalhadores. Por mais que o trabalhador se esforce, o resultado, muitas vezes, não é aquilo que todos esperam. Para isso é necessário nós aumentarmos a chamada produtividade do país, fazendo com que elimine-se muito da burocracia, elimine-se muito da complicação e fazer com que, com o mesmo número de horas trabalhadas, o trabalhador possa produzir mais. Portanto, possa ganhar mais e aumentar o padrão de vida da população brasileira. Então, é este o programa de aumento da produtividade. Ministro, a gente tem agora perguntas das redes sociais. Vamos aqui à primeira, do Denner Andrade, ele mandou pelo Facebook. O senhor, ministro, junto com o presidente, afirmaram a necessidade da reforma da Previdência devido ao déficit. A CPI comprovou não existir isso. O que o senhor tem a dizer ao povo brasileiro? É, também uma excelente pergunta, como todas as demais, a CPI emitiu uma opinião de que não existe déficit, mas ela não comprovou. Os números foram calculados de forma errada, infelizmente. Todos nós gostaríamos que tivesse um saldo positivo, tivesse dinheiro sobrando, ia ser uma maravilha. Mas o fato concreto é que, infelizmente, não é isso. Fazendo-se as contas corretamente, levando-se em conta todas as despesas da Previdência Social, no final, temos aí um déficit muito grande, um déficit de 150 bilhões por ano, que vai aumentando cada vez mais. Hoje, mais de 50% do total do orçamento da União é gasto com Previdência. Nós precisamos de controlar porque isso está aumentando, os gastos da Previdência aumentam mais rápido do que os gastos gerais e do que a arrecadação. Então, o que nós gostaríamos de dizer ao povo brasileiro é que é importante dizer a verdade, é importante fazer as contas certas. Isto é a nossa responsabilidade, não é momento para demagogia, não é momento para enganos, é momento do povo brasileiro saber a verdade e ter a possibilidade de enfrentar e resolver os nossos problemas. E garantir que teremos todos uma aposentadoria, isso é muito importante, porque a aposentadoria também, às vezes, tem problema, como outros países mostram. Ministro, vamos então à segunda pergunta enviada pelas redes sociais, Lázaro Nogueira, pelo Facebook. Olá, ministro. Qual o crescimento do PIB para 2018? A nossa previsão oficial ainda é de 2%, mas, como eu disse, com viés de alta, isto é, todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7 para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. Em resumo, o país, a esta altura, já está crescendo no ritmo forte. Agora, ministro, quando é que os brasileiros vão sentir no seu dia a dia que a economia está melhorando? Esta também é uma excelente pergunta. O fato é que nós saímos de uma recessão que foi a mais profunda da nossa história e isso deixa problemas. É a mesma coisa de alguém que teve um problema de saúde, um problema grave, uma infecção muito séria, etc. Debelou essa infecção, o tratamento foi adequado, a doença já acabou, mas, às vezes, os efeitos ainda continuam. A pessoa está tendo dificuldade ainda para voltar àquela situação anterior. Portanto, nos próximos meses, isso vai começar a ficar cada vez mais claro. Nós já encontramos muitas pessoas que já começam a sentir isso, falaram, não, eu já senti a minha melhora. Cada um na sua área de trabalho. A minha empresa já parou de demitir. Já contratou, já vi a contratação de alguns colegas de trabalho. Outros que falaram, não, é um padeiro que diz, olha, eu já vi o meu movimento aumentar na minha padaria. Ou em outras áreas. Então, devagar, aos poucos, nos próximos meses, isso vai ficar cada dia mais claro para a população. Não é o que acontece do dia para a noite. No dia tal, todos vão sentir a melhora. Não. Isso vai, cada dia, vai acontecendo uma melhora. Agora, como aconteceu a piora no passado, que começou em 14, mas a população não sentiu imediatamente. Foi devagar. Quando a população, de fato, começou a assustar, viu que nós estávamos no meio de uma recessão. Agora, é o contrário. Ela vai melhorando e essa percepção melhora todo dia. E a gente pode afirmar que o país está vencendo o desemprego? Sim. O país, claramente, está vencendo o desemprego e está criando o emprego. Como eu disse, já criamos mais de um milhão de empregos esse ano. O desemprego está caindo de forma consistente e ainda muito elevado. Porque encontramos um desemprego aí com mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho. E isso está caindo gradualmente. Ministro, agora a gente vai voltar a conversar com as rádios. Vamos para o seu estado, Goiás, cidade de Formosa. Vamos conversar com Albino Pereira, Rede Rural, Rede de Rádio Rural FM, Nordeste Goiano. Olá, Albino. Bom dia para você. Qual a sua pergunta para o ministro? Alô, Albino. Bom dia. Eu acho que nós vamos... Alô. Albino. Colocou direito o carro, hein? Bom, daqui a pouco a gente vai retomar o contato com o Albino. Vamos seguir, então. Vamos para o Amazonas, Manaus. Vamos falar com o Marcos Pontes, da rádio Tiradentes FM, 89,7. Olá, Marcos Pontes. Bom dia, você me ouve? Alô. Bom, a gente está com um probleminha. Ministro, então vamos dar continuidade aqui. Da última vez que o senhor veio aqui em maio, o senhor disse que quando voltasse, certamente as pessoas diriam que a situação está melhorando de fato. Então eu pergunto, que mensagem o senhor teria para a população brasileira? Está melhorando de fato? Sim, está melhorando de fato a economia. Nós já temos não só números que evidenciam isso, mas algumas questões concretas. Por exemplo, vendas do comércio. Eu tive recentemente, num grande congresso nacional do varejo de empresas, que vendem diretamente ao público, desde pequenas lojas até grandes redes e etc. E foi unânime, todos dizendo que estão vendendo muito mais. Por quê? Porque já existe mais capacidade de comprar por parte de todos, o emprego começa a aumentar. A inflação hoje está baixa. A inflação nunca é zero no mundo inteiro, não existe. E se existe isso, tem algum problema a economia. Sempre tem uma inflação. O importante é ser baixa. A meta de inflação no Brasil é 4,5. A inflação agora está 2,5, abaixo da meta. Tudo isso gera a maior capacidade de compra da população. Portanto, a situação já é melhor. As empresas que vendem já estão hoje vendendo mais. O povo está comprando mais e, portanto, tem mais confiança. E o ritmo de confiança dos empresários já subiu muito. E agora o ritmo de confiança dos consumidores também está subindo. Bom, estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da NBR e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje a gente tem a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, temos mais uma pergunta das redes sociais. O Roberto Nascimento, pelo Facebook, ele pergunta. Quais são os próximos passos após a realização de todas essas reformas? A diminuição do Estado em busca de parcerias público-privadas estão na agenda para 2018? Sim, certamente. A ideia é que o Brasil precisa aproveitar os capitais, o recurso disponível no mundo inteiro e que está disposto a investir no Brasil. Nós temos aí, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que está caminhando. E eu vou lembrar que é uma coisa a todos. Alguns se preocupam, mas vai privatizar a Eletrobras, isso seria uma boa ideia? Eu vou agora usar da memória daqueles que já têm, às vezes, até um pouquinho de cabelo branco, mas nem tanto. Que é o seguinte. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás no Brasil, era muito difícil conseguir uma linha de telefone. Exatamente quando nós tínhamos todas as telefônicas de propriedade do governo. Então, às vezes, para se comprar um telefone, tinha que primeiro comprar uma linha de telefone de alguém que queria vender e custava caríssimo. E era apenas um telefone fixo. Hoje, isso é um problema do passado. O Brasil não tem mais esse problema. Por quê? Porque houve uma parceria público-privada aqui na telefonia. Isso agora vai acontecer na eletricidade. Nós estamos tendo problema, por causa da seca e etc. O preço de eletricidade pode subir, está subindo. Então, nós vamos fazer uma parceria privada para ter mais capitais privados investindo na geração de eletricidade para garantir eletricidade mais barata para todos, como hoje nós temos telefone disponível para todos. A mesma coisa em estradas, rodovias, portos, aeroportos e etc. Em resumo, vamos usar todos os capitais que estão disponíveis no mundo e que têm desejo de investir no Brasil, porque é um país que está crescendo e tem grande potencial. Bom, ministro, a gente falou da reforma da Previdência, da reforma tributária e a reforma trabalhista está entrando em vigor agora em novembro. Enfim, quais são as expectativas, o impacto disso na melhoria do emprego no país? Olha, a grande mudança da reforma trabalhista é exatamente dar mais poderes aos trabalhadores para negociar as suas próprias condições de trabalho. Existem experiências internacionais muito importantes. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da Alemanha. A Alemanha fez uma reforma trabalhista muito grande. No primeiro momento, as pessoas se preocupavam que isso ia gerar até uma queda do emprego período integral. Aconteceu o contrário. Houve um aumento extraordinário do emprego, uma queda muito grande do desemprego. Por quê? Porque na medida em que os trabalhadores e empresários passaram a ter condições de negociar, e os sindicatos e as federações, as confederações de trabalhadores negociando com muito maior poder com as empresas, isso gerou o melhor resultado. Não só de rendimento, mas também de flexibilidade de trabalho e de possibilidade de criar mais emprego. Nós acreditamos que com a reforma trabalhista, isto viabilizará a criação de mais de 6 milhões de novos empregos no Brasil. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui pelo Facebook do Gilberto Giba. Ele pergunta o seguinte, de que maneira a reforma da Previdência vai gerar empregos da forma como o senhor anuncia? A reforma da Previdência é importante nesse aspecto por duas razões. Primeiro, na medida em que o déficit da Previdência aumenta, na medida em que as despesas aumentam, a dívida pública aumenta. Aumentando a dívida pública, nós aumentamos o custo do dinheiro, juros, e aumenta a incerteza. Então, diminui o ritmo de investimentos e etc., porque todos começam a se preocupar com a capacidade disto ser pago no futuro. Então, no momento em que o Brasil começou a fazer as reformas fundamentais, começou a controlar o gasto público e etc., o que aconteceu? Taxa de juros caiu, a inflação caiu e o Brasil voltou a crescer. E é isto que é importante. Na medida em que, com a queda das despesas públicas, haja uma queda de juros, com a queda da inflação, o país volta a crescer. E isto, sim, é o que gera emprego. É um país crescendo e prosperando. A gente tem mais uma pergunta das redes sociais. Alexandre Rocha, pelo Facebook. Por que o país não taxa as grandes fortunas, ministro? A questão da estrutura de tributação, ela é uma decisão, em última análise, da sociedade brasileira, representada, inclusive, pelo Congresso Nacional. Existe, sim, uma progressividade do imposto de renda no Brasil. O que quer dizer isso? Os ganhos maiores pagam, proporcionalmente, mais imposto de renda. Existe, sim, algumas discussões no mundo sobre algum imposto específico sobre patrimônio. Isso é uma das coisas que estará sendo discutida na reforma tributária. Está certo, ministro. Agora a gente vai para Goiás, para o seu estado. Vamos conversar com Albino Pereira, da Rede de Rádio Rural FM Nordeste Goiano. Olá, Albino Pereira. Bom dia. Qual é a sua pergunta para o ministro? Você está acertando com a Rural? Está de bem com a vida. Alô, Albino? Oi, Carla. Bom dia. Bom dia, Albino. Tudo bem? Por favor, você pode fazer a sua pergunta para o ministro Henrique Meirelles. Perfeito. Senhor ministro, seja bem-vindo aqui, falando aos amigos da Rural. Nós estamos... Vamos falar de aquecimento global. O que é que o senhor tem nos a falar sobre esse tema? Olha, Albino, o aquecimento global é resultado exatamente de duas questões fundamentais. Primeiro, o número maior de automóveis, de caminhões na estrada, no mundo inteiro, gera uma maior emissão dos chamados poluentes, etc. E o tipo de análise é a fumaça que sai do escapamento dos automóveis, de caminhões, etc. Tudo isso leva a uma destruição de uma série de elementos que bloqueiam, digamos, o raio solar. Além do mais, existe o fenômeno do desmatamento, também fundamental, na medida que diminui a geração de umidade, etc. Então, uma série de fenômenos em que eu simplifiquei muito, mas é uma série de fenômenos relativamente complexos. Polução industrial, principalmente... Temos agora, por exemplo, na Ásia, um crescimento muito grande da indústria e a indústria é muito poluente, gerando uma descarga muito grande no ar de materiais químicos, poluentes, etc. Tudo isso está fazendo com que haja esse chamado aquecimento global. Mas existe uma movimentação internacional, os países estão trabalhando, já existem acordos internacionais nesta linha. O Brasil é um dos países que se secretaram, que assinou esses acordos e estamos cumprindo a nossa parte. Agora, é um movimento global, não adianta apenas cada país fazer a sua parte. É necessário que todos os países do mundo façam, principalmente aqueles países grandes e que são, na realidade, os grandes poluentes, que são as grandes potências do planeta. Mas existe aí já uma consciência mundial sobre isso e estamos começando a enfrentar esse problema. Quando eu digo nós, eu estou falando o mundo inteiro, toda a humanidade. Obrigada, então, a participação do Albino Pereira, da Rede de Rádio Rural FM, em Nordeste Goiano. Ministro, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação, suas explicações. Muito obrigada. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. E, como eu disse, da última vez que eu vi, que o Brasil estaria um pouco melhor hoje. E tenho certeza que da próxima vai estar muito melhor. Um convite já está feito, viu, ministro? Obrigada mais uma vez. E eu agradeço também a presença de todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio, também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação do Ministério da Fazenda. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho